Bom, a minha visão sobre o desenvolvimento econômico do século XXI, ela parte de uma observação empírica de que a gente hoje tem um mundo que é economicamente muito aberto, quer dizer, as barreiras, as fronteiras, ainda que existam custos de transporte e tal, mas as fronteiras são muito menores do que, as fronteiras são muito menores não, são muito menos relevantes do que elas eram antigamente, certo? E nesse processo todo, quem ganhou muito com isso foram os asiáticos e a China ganhou muito com isso, porque ela tem uma mão de obra mais barata, os outros países também, eles se aproveitaram disso. Então, no fundo, quem ganhou com a globalização nesse processo, nesse processo de globalização, foram os asiáticos e a China fortemente nos últimos anos. Então, esse é um dado para todo mundo que está pensando em desenvolvimento econômico, quer dizer, a estratégia de desenvolvimento passa por um enfrentamento, você vai ter que, de alguma forma, em algum momento, se confrontar com um rival importante que está muito bem colocado nesse processo que é a China. Não é só ela, mas enfim, mas esse é um dado muito importante. Então, o que você vai fazer? Você não vai também desmontar a sua estrutura econômica ou precarizar ela para conseguir concorrer com a China no mesmo nível de custo. Então, você tem que traçar outras estratégias, traçar produtos que a China não produza, desenhar mercados locais, competir com ela em outros lugares de formas diferentes, quer dizer, e assim com os outros países. A gente não tem mais uma... As barreiras, as barreiras não, as fronteiras não são mais tão importantes como elas eram antes. É lógico que a gente tem que ter um Estado-nação, é aí que fica mais importante você fortalecer a ideia de interesse nacional para você defender. Mas a fronteira geográfica ou a distância em termos de custo, etc., caiu muito. Então, quem for pensar em desenvolvimento tem que pensar que você está atuando no mundo com esse perfil, certo? Então, você, ao mesmo tempo que você tem que defender o interesse nacional, tem que ter uma estratégia de desenvolvimento que é fundamental para você atuar nesse processo, você não pode ser uma economia fechada. Isso parece uma coisa dialética, mas não, faz parte da estratégia nacional de desenvolvimento de um país hoje, ela pensar na abertura, como é que você vai fazer um processo de crescimento que seja aberto, integrado com os outros países, e ao mesmo tempo defender o seu interesse nacional, certo? E incorporar e fazer com que as pessoas tenham um benefício desse processo de abertura. Você vê, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra agora, que votaram contra a permanência na União Europeia. Em boa parte, eu vejo isso como um, vamos dizer, os mais velhos, eles estão vendo que todo esse processo de abertura não deu resultado significativo para eles. Então, eles falaram, então vamos votar para o que era antes. Independente deles entenderem os efeitos disso, eles estão falando, essa situação não me resolveu a vida, quer dizer, não melhorou muito a minha vida. Então, o desafio é os governos saberem que eles têm que atuar num mercado que é mais competitivo, certo? Não tem como fugir disso. Defender o interesse nacional e fazer com que essa competição beneficie a sua população, o seu mercado interno e a sua população. Olhando para esses pais que têm um custo de mão de obra muito baixo. Não é fácil. Mas se não tiver o Estado nesse processo pensando nisso e desenhando uma estratégia de desenvolvimento, ninguém vai conseguir chegar em lugar nenhum. É isso. As linhas mestras, as linhas principais de uma política de desenvolvimento orientada para o nosso país, quer dizer, pensando no desenvolvimento do nosso país, elas partem primeiro da definição de uma estratégia nacional de desenvolvimento. É fundamental. Há anos, muitos anos, que a gente não vê isso. Quer dizer, o governo, não só o governo, mas junto com o setor privado, pensando numa possibilidade de estratégia nacional de desenvolvimento, certo? Ter uma estratégia nacional de desenvolvimento não significa que o governo vai fazer uma planificação nos modos que se fazia antigamente, nas economias que não eram capitalistas ou da forma como a gente fez lá no passado. Não. Certo? Mas a gente precisa ter planos. O plano significa, logicamente, dizer quanto que eu vou crescer e como eu vou crescer, certo? Como eu vou crescer, o governo também não vai, ele, muitas vezes, atuar diretamente nisso. Ele pode fazer políticas que induzam o setor privado a atuar nessas áreas, certo? Então, veja bem, a primeira política que é importante, que eu acho, para a gente retomar o desenvolvimento, é o que a gente chama da política macroeconômica estar ajustada. Então, nós que desenvolvemos a teoria que nós chamamos de novo desenvolvimentista, entendemos que tem cinco preços básicos macroeconômicos que precisam estar ajustados. O câmbio, os juros, a taxa de lucro, certo? A taxa de salários, a taxa de salários quer dizer o salário médio, que deve aumentar junto com a produtividade, e a inflação, certo? Se você quiser colocar um sexto ainda aí, eu posso colocar as tarifas públicas, mas isso está, de certa forma, junto com a inflação. Então, se você tiver a macroeconomia ajustada, eu tenho as condições básicas para que os empresários tenham confiança no mercado e saibam que vai ter uma certa estabilidade para o futuro, para eles terem um estímulo a investir. Isso não é o suficiente, precisa ter demanda também, certo? Mas isso a política macroeconômica também ajuda. Além disso, nessa política macroeconômica, talvez um dos dois preços mais importantes seja a taxa de câmbio e a taxa de juros, certo? A taxa de juros porque é o custo financeiro. E que acaba influenciando na taxa de câmbio. E a taxa de câmbio porque ela influi na rentabilidade de todas as empresas. Tanto para empresas nacionais, em relação aos competidores externos que vêm capturar o mercado aqui, como em relação ao exterior, quando você quer ser competitivo lá fora. Então, é fundamental você ter uma taxa de câmbio ajustada e todos os outros preços macroeconômicos juntos. Tendo isso, aí a gente pode, inclusive, até dizer, olha, quais são os setores que são prioritários, são mais estratégicos para mim, certo? Então, eu posso ter políticas, algumas políticas industriais específicas. Então, eu posso, por exemplo, escolher um setor que gere o que a gente chama de encadeamentos produtivos muito grandes na economia, como o petróleo, como o setor de saúde, que vai ser um setor muito importante no futuro, setor de alimentos e bebidas, que gera encadeamentos produtivos, quer dizer, que vai aumentar a demanda para os outros setores. Aí eu preciso fazer uma política específica para esses setores? Não, mas eu posso criar incentivos específicos para esses setores. Eu posso desenvolver tecnologia em áreas que eu acho que são importantes, de biotecnologia, de informática, enfim. Aí eu tenho que estudar e ver aonde que isso pode ser mais relevante. Por quê? Porque vai gerar emprego nessa área, além de gerar emprego, vai gerar tecnologia para as outras áreas. Mas isso depende de estudos, quer dizer, se a gente deixar apenas na mão do mercado, o mercado vai sempre escolher o setor que vai gerar uma maior rentabilidade. O setor que gera uma maior rentabilidade para ele não é necessariamente aquele setor que vai gerar maior benefício para a economia como um todo, certo? Por isso que é importante você ter esse planejamento. Então, uma combinação de política macroeconômica, uma combinação de política industrial, não tão forte como foi no passado. E, adicionalmente, se eu também tiver uma política de inovação, que é uma política industrial, mas é uma política horizontal, que afeta todos os setores de uma vez só, eu acho que eu tenho um bom caminho para crescer. Lógico que tudo isso é baseado em uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu acho que o caminho é por aí. Logicamente que outros fatores são importantes, como educação, isso é óbvio, eu não vou nem falar, quer dizer, a gente precisa ter uma população mais educada, até do ponto de vista civil isso conta muito. A gente precisa ter uma série de direitos sociais que têm avançado e que precisam continuar nesse sentido. E eu preciso ter um processo de expulsão de renda. A expulsão de renda, ela vem desse processo de crescimento por um lado e, por outro lado, ela vem das políticas sociais do governo e da estrutura tributária. Então, eu quero pensar em distribuição de renda no longo prazo, eu estou olhando para onde vai caminhar a produção. Ela tem que caminhar para os setores que a gente chama de mais sofisticados. São os setores que geram maior valor adicionado per capita, onde os salários vão aumentar, os lucros vão aumentar. E eu quero olhar para a distribuição de renda no curto prazo, eu vou olhar para a estrutura tributária, fazer uma estrutura tributária progressiva e vou fazer uma política social. Onde eu escolho, onde eu vou gastar, etc. Gerar uma série de benefícios indiretos para os mais pobres. É isso. Muito obrigado.